E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza aí? Antes de começar esse vídeo, eu peço pra vocês que ativem as notificações do canal aqui. Se você é novo, se inscreva aí pra estar recebendo sempre as novidades do canal e pra estar acompanhando aí sempre a nossa comunidade passarinheira, beleza? Nesse vídeo, eu quero falar pra vocês um pouco sobre a alimentação da sabiá. Falar sobre a alimentação da sabiá no modo geral, todas as espécies de sabiá. Vamos falar aqui sobre a alimentação de sabiá laranjeira, sabiá parda, sabiá una. Então essa alimentação que eu vou falar pra vocês, que eu vou dar uma dica pra vocês, é a alimentação de todo tipo de espécie de sabiá, beleza galera? Bom galera, todo mundo sabe que na natureza as sabiás, elas se alimentam de frutos e insetos, certo? Então, como que a gente faz pra passar pra sua sabiá uma alimentação adequada aí? Na casa de ração, existem vários tipos de misturas. Uma alimentação que ela tem um aroma de fruta. Tem alimentação com um aroma de banana, com um aroma de mamão, tem umas misturas com vários tipos de aroma. Então você pode estar comprando essas misturas já prontas pra poder estar passando pra sua sabiá. A gente pode optar também por as rações estrusadas, vocês podem adicionar aí na alimentação. A ração estrusada é um alimento bem completo pros seus pássaros aí, certo? Então você pode estar adicionando a estrusada. Tem uma estrusada já própria pra sabiá, mas você pode usar também a estrusada pra trinca-ferro na alimentação da sua sabiá, certo? Você pode adicionar também farinhada. No mercado existe farinhadas para sabiá. Então você pode estar comprando uma farinhada. Eu não vou indicar uma marca aqui, mas existem marcas muito top no mercado pra você estar escolhendo aí, certo? Então fica a seu critério aí, ok pessoal? Além da farinhada, ração estrusada, mistura pronta, que mais que a gente pode fornecer? Você pode fornecer pelo menos três vezes na semana, mamão, frutas mesmo, né? Você pode fornecer mamão, você pode fornecer uma maçã, certo? Procure não colocar alimentos muito mole, procure não colocarem frutas demais, porque aí a sua sabiá vai fazer uma sujeira danada, né? Que ela caga e vai sujar tudo a parede aí, se é que você deixa a sabiá na parede. E também suja tudo a gaiola, né pessoal? Então peguem leve aí, coloquem só como um petisco aí de vez em quando, umas três vezes na semana, só pra dar uma diferenciada aí no paladar da sua sabiá, beleza? Pode estar fornecendo também pra sua sabiá legumes e verduras. Que tipo de legumes que eu posso fornecer pra sabiá, galera? Vocês podem fornecer chuchu, machixe, berinjela, você pode estar colocando pepino também, pimentão você pode colocar. Tem vários legumes que você pode estar colocando pra ela, certo? Bom, verduras que eu posso estar colocando. Você pode estar colocando almeirão, você pode colocar couve, que é muito rico em vitaminas. Você pode colocar também chicória, certo? Uma questão, galera, alface. Não pode colocar alface pra ave nenhuma, certo? Então vamos tomar cuidado, que alface é uma verdura muito perigosa aí na alimentação, né? Das suas sabiás e das outras aves também, ok? Então vamos tomar cuidado. Bom, uma boa fonte de cálcio é recomendável que você coloque aí na gaiola. Você pode colocar osso de ciba e você pode colocar também aqueles grite mineral, né? Que é uma areia lavada, areia esterilizada, já falei sobre ela aqui no canal. Deve ter na gaiola. Você pode colocar também farinha de ostra, que vai adicionar aí um cálcio a mais na alimentação da sua sabiá. O cálcio é muito importante, galera, na troca de pena, na muda de bico, na alimentação aí no geral da sua sabiá, beleza? Bom, galera, alimento vivo. Tá aí uma questão muito importante também pra sua sabiá. É recomendável que você dê alimento vivo, porque alimento vivo é rico em proteínas, fibras, carboidratos, essencial aí na nutrição da sua sabiá, certo? Que alimento vivo que pode ser fornecido pra sabiá, galera? Você pode fornecer pra sua sabiá minhoca, certo? Lembrando que a minhoca tem que ser limpa, se você for comprar, compra uma minhoca de qualidade. Você lava ela, depois você fornece pra sua sabiá, certo? Tenebro molitor. Você pode dar tenebro comum ou tenebro gigante. Lembrando que é um tenebro por dia, nada mais, nada menos que isso. Então, tenebro, você pode fornecer tenebro. Se caso você precisar de tenebro, eu faço venda de tenebro. Vou deixar aqui nos comentários pra vocês, né? O link da minha página, caso vocês precisarem de tenebro. É só me chamar lá que a gente converse, certo? Você pode usar na alimentação da sua sabiá também o grilo. Grilo, esses criados em cativeiro aí. Tem vários criadores que vendem grilo. Eu ainda não trabalho com venda, mas quem sabe futuramente eu não comece a criar grilo também pra poder estar vendendo pra vocês. Bom, tem aquela barata cinéria também, que é uma barata criada em cativeiro. Você pode estar dando pra sua sabiá também, beleza? E lembrando também, galera, alimentação da sabiá inclui também água mineral. Não dê água da torneira, porque água da torneira contém cloro, né? Várias substâncias aí que não é legal pro seu pássaro. Então, compre água mineral e dê água mineral. Lembrando, trocada todos os dias. Porque se você deixa uma água no bebedouro durante dois dias sem trocar, pode juntar aquele lodo, a água fede, ela esquenta e pode estar ocasionando uma diarreia aí na sua sabiá e, né, deixando seu pássaro doente. Então, vamos tomar cuidado. Troque a água todos os dias, né, diariamente aí pro seu pássaro viver saudável por vários anos aí, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí da alimentação da sabiá. Foi muito pedido aí pelos inscritos. Então, eu resolvi fazer pra vocês aí. Futuramente terão mais vídeos falando sobre a alimentação de outras aves também. Beleza, galera? Então, se você gostou, não esqueça de dar aquele joinha. É muito importante aí pro canal, certo? Pra gente continuar crescendo. E agradeço a todos vocês. Estamos chegando na marca aí de 38 mil inscritos no canal, é? E, nossa, tá crescendo muito rápido, galera. Eu quero agradecer de coração a todos vocês aí. Beleza? Então, deixa o joinha se você gostou. Se você não gostou, deixa o joinha também. O importante é opinar aqui. Se você gostou mais ainda, comente aí nos comentários. O que você achou do vídeo. Se faltou alguma coisa, pode deixar aí também. Porque aqui a gente aprende um com o outro, certo? E a gente troca manejo. Aqui nenhum sabe mais que o outro. Todo mundo troca informação, beleza, galera? Então, falows aí. Espero que vocês tenham gostado de coração. Um abraço a todos. Se inscrevam no canal pra estar acompanhando sempre os vídeos novos. E falows. Até mais. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL